A cada ano, milhares de jovens e adultos ingressam na UFES em busca da realização de um sonho. A primeira graduação, projetos de pesquisa, uma nova área profissional. De lá, saem formados para conquistar o mercado, uma posição de destaque, outros sonhos. E, claro, dar a sua contribuição à sociedade. Pelas cadeiras da universidade, já passaram ex-governadores, artistas, profissionais de saúde, personalidades das mais diversas áreas que contribuem, cada um a seu modo para o desenvolvimento e a projeção do Espírito Santo. E celebram juntos os 70 anos da UFES. Entre os que se destacam está o médico Lauro Ferreira Pinto, doutor em doenças infecciosas pela UFES e professor universitário. Na pandemia da Covid-19, foi uma voz importante no enfrentamento à crise sanitária. Graduado em 1978, mantém uma forte relação com a universidade. Toda a minha formação foi na universidade, eu tenho excelentes lembranças, toda a minha formação médica, toda a minha formação científica, eu devo à UFES. E tenho excelentes contatos, excelentes lembranças, excelentes memórias. Desenvolvi projetos de pesquisa com o professor Reinaldo Dites, o professor Angélica Espinosa, que hoje está no Ministério da Saúde, o professor Valéria Valim, o professor José Geraldo Mil, projetos de pesquisa em HIV e AIDS, depois com vacinação de febre amarela, depois na época de vacinação de Covid. E acho que a universidade tem um papel muito importante de estar em constante diálogo com a sociedade capixaba em projetos que melhorem a qualidade de vida do cidadão capixaba. Sejam projetos de pesquisa, sejam projetos de extensão, eu entendo que a universidade tem que estar sempre aberta a dialogar e a proporcionar serviços à sociedade capixaba, e eu acho que ela faz isso, ela desempenha esse papel. Também médico, ainda em atuação aos 80 anos, Vitor Boaz é mais o nome que se projetou, não apenas pela medicina, mas por sua atuação política. Foi deputado federal, prefeito de Vitória e governador do Estado. Ele ressalta as lutas e desafios da UFES. É com grande orgulho que eu presto esse depoimento em homenagem aos 70 anos da Universidade Federal do Espírito Santo. Não apenas como ex-estudante da segunda turma do curso de medicina, mas também como professor emérito durante quase 40 anos. Tive o privilégio de ser testemunha ocular dessa história de lutas e desafios enfrentados principalmente pelos pioneiros. Mas nada disso impediu que a Universidade Federal do Espírito Santo se tornasse uma referência nacional entre os grandes centros universitários brasileiros. Parabéns a todos aqueles que por aqui passaram, cumprindo essa nobre missão de educar para o exercício da cidadania. Outro ex-governador das fileiras da UFES é Paulo Artung, hoje na presidência do Instituto Brasileiro de Árvores, o IBAR. E foi na universidade onde cursou economia que iniciou sua atividade política. Foi deputado estadual, federal, prefeito de Vitória, senador e por três mandatos ocupou a principal cadeira do Palácio Anchieta. A UFES tem papel fundamental na minha formação acadêmica e na minha formação política. Me formei em economia em 1979 e tive o privilégio de receber o título de doutor honoris causa em 2006. Ao longo da minha formação acadêmica, participei ativamente do processo de reorganização do movimento estudantil, das entidades estudantil. Fui eleito primeiro presidente do DCE, depois da reorganização do movimento estudantil. Uma experiência extraordinária na minha vida. Ao longo da minha caminhada, sempre estive muito próximo da UFES, da nossa academia. Construímos muitos bons caminhos. Eu queria celebrar um dos mais importantes. que foi a instituição do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a criação da Fundação de Pesquisa do Estado. Um passo muito importante. Com essa caminhada que eu quero celebrar esses 70 anos da nossa academia, da nossa universidade pública capixaba. Da academia universitária até a academia espírito-sentence de letras. Essa é parte da trajetória do arquivista e historiador Fernanda Chiamé, também formado pela UFES. Ele destaca a influência da universidade ao longo dessas sete décadas. A influência da UFES se faz em todo o território do Espírito Santo, com seu pioneirismo nos cursos, proporcionando, inclusive, para a sociedade capixaba melhores condições de vida. Desses 70 anos para cá, quando ela foi criada no governo Jones, ela era uma universidade estadual, né, governo Jones Santos Neves, depois, em 61, ela foi federalizada, quantos avanços aconteceram, né, tanto na política, na economia, na sociedade capixaba, que a UFES participou. Então, a gente pode dizer que estão interlaçadas a vida e a história do Estado e da UFES nesses 70 anos. Os exemplos seriam muito grandes e seriam extensos falar aqui, mas eu posso falar da minha experiência pessoal, né, como aluno, depois professor. Eu, na UFES, me sinto em casa. Sinto em casa porque lá eu tive, realmente, momentos importantes de trabalho e de estudo. Viva a UFES! Atriz, escritora, cantora, artista capixaba. Assim se define Elisa Lucinda, que, entre tantas facetas, ainda fez jornalismo na UFES. Minha entrada na UFES foi, assim, uma revolução. Foi em 77, que eu entrei, em 1977, para fazer jornalismo. E foi uma entrada no portal, ganhou teoria. Minhas revoluções ganharam teoria, ganharam chão, ganharam explicação, ganharam caminho, minhas utopias todas. Aí eu fiquei muito feliz. Foi ali que Luciano Colla me chamou para fazer parte de um grupo de teatro chamado Fantasia de Açúcar, que era a Zana André Vancini, que depois virou pai do meu filho. Margarete Taquete, Claudino Jesus e Magno Godoy. Essas pessoas fizeram a minha cabeça, me deram toda a base para depois, muito mais tarde, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu bebei de um teatro que eu já tinha conhecimento, eu tinha um mergulho, que lá na UFES eu fui, me foi oferecido, né? Porque o teatro da UFES se relacionou com a cidade, nossos festivais de teatro eram fabulosos, envolviam a cidade. Culturalmente a UFES se emaranhou na história da cidade. Eu amava aquela universidade, eu amo a UFES até hoje, adoro me apresentar aí. Viva o teatro, que está lindo, reformado. Viva a UFES na história cultural dessa cidade, de onde eu vim, de onde eu vim. Esses cinco profissionais fazem um pequeno recorte da universidade, que já formou mais de 65 mil pessoas desde a sua criação, e tem um papel fundamental na história capixaba. Música